Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Offcast, sempre um prazer estar aqui. Esse episódio aí, como vocês estão vendo, tem um formato diferente, mas por um bom motivo, a gente está aí com um podcast sendo gravado em várias regiões aí do mundo ao mesmo tempo. Temos a honra de receber mais uma vez um grande amigo da casa, que é o doutor Flávio Rezende. Para quem não conhece, eu acho difícil porque ele já contribuiu várias vezes, o doutor Flávio Rezende é carioca, mas há muitos anos vive no Canadá e hoje é professor titular de oftalmologia da Universidade de Montreal, sendo um dos maiores retinólogos do mundo e fundador do FIER, que a gente vai contar bastante o que é o FIER, o que é esse programa inovador que o doutor Flávio desenvolveu. Seja bem-vindo, Flavinho. Obrigado, Bernardo. E também queria apresentar os meus colegas também, tenho uma ótima amizade com todos eles, que são aí Master Fellows do programa do FIER, que a gente vai explicar um pouco mais agora. Queria dar as boas-vindas para a Emeline Papalini, que fez Fellow de Retina no Iansp e também está ocupando uma vaga de Master Fellow. Seja bem-vinda, Emeline. Obrigada. Obrigada, gente. E também queria dar as boas-vindas aí para o Adriano Tanuz, Fellow pela USP de Retina, Master Fellow do FIER, grande amigo nosso também. Valeu, Bernardo. O Frederico Bermudes, também retinólogo pelo SUEL e Master Fellow também, cara, gente fina demais. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado, Bernardo. Obrigado. E por fim, o Lucas Zago, mas não menos importante, cara fera pra caramba, Fellow pela Escola Paulista de Medicina, também de Retina e Master Fellow do FIER. Opa, obrigadão aí pelo convite. Show de bola, pessoal. Sem mais delongas, queria primeiro, para começar o episódio, o Flavinho explicar um pouco da história do FIER, para quem ainda não conhece a história, qual que é o grande objetivo desse programa, a razão dele existir, que eu acho que é uma razão muito nobre e bonita. Conta um pouquinho pra gente, por favor, Flavinho. Então, Bernardo, isso aí, né, pra quem ainda não conhece o FIER, veio de uma sementinha que foi plantada lá atrás, que o meu pai era um cirurgião de segmento anterior, um professor bastante conhecido como professor em oftalmologia, formou muita gente no passado, e durante a pandemia ele faleceu, e eu estava aqui em Montreal, passou um ano e meio sem eu poder ir ver a minha família, estar com a minha família, até na época que ele estava doente, eu não pude vê-lo. Então, foi uma coisa que ficou, né, enraizada dentro de mim, que algum dia eu ia fazer alguma coisa em homenagem a ele. E foi disso aí que... Primeira coisa que ficou dentro de mim, e talvez um ou dois anos depois, eu conheci o Fred, e a gente ficou amigos, o surf foi uma coisa que conectou a gente, ele ainda era residente, e eu prometi para ele que algum dia eu ia ajudar ele no treinamento, e foi mais ou menos a combinação dessas duas coisas que a gente finalmente deu o pontapé inicial do FIER o ano passado. Fizemos o primeiro... Então, o Fred foi, na realidade, o Master Fellow inicial, e em seguida, você foi campeão, ajudou a gente a fazer o primeiro meeting do FIER o ano passado, e através desse meeting a gente recrutou a Emeline, o Adriano e o Lucas. O FIER, então, isso, essa é a parte de Master Fellow do FIER, né, e que o Master Fellow inclui eles, pessoas que querem um algo a mais, eles terminaram os programas de fellowships deles, no caso, os três, os quatro em São Paulo, mas estavam buscando uma coisa a mais, queriam, né, o Adriano mesmo já fazia alguns anos que ele já tinha formado fellowship, e estava querendo algo extra. E é isso, mais ou menos isso, que é o objetivo do Master Fellow. Então, como eu tenho a felicidade de poder praticar tanto no Canadá como no Brasil, a gente idealizou isso, que os Master Fellows passam algumas vezes por ano, eles vêm para o Canadá para assistir as nossas cirurgias aqui, ver exatamente o que a gente faz nos casos mais complexos, nas técnicas alternativas, e eu volto e vou com eles para o Brasil, e opero com eles até o momento, em cada lugar onde eles operam. Então, essa é a parte do programa do Master Fellow, e que, além disso, a gente tem reuniões mensais que cada um pega um tópico e apresenta cirurgias que eles fizeram baseadas nesse tópico, e aí eu coloco casos meus e a gente vai discutindo. Isso é uma coisa que, até o momento, está limitada só para os Master Fellows e para os Fierra Luminais, que foram fellows meus do passado, ou aqui na Universidade de Montreal, ou no Brasil, quando eu ainda praticava no Brasil. Então, até o momento, o Fierra tem se limitado a isso, mas em breve a gente vai anunciar outras coisas, e aí o objetivo é expandir de diferentes maneiras que a gente ainda não pode falar a respeito, e eu quero escutar aqui um pouco agora da experiência dos Master Fellows, o que eles acham do programa, como é que pessoas que possam vir a ficar interessadas tenham a escutar deles próprios. Com certeza, eles vão poder contribuir muito com a visão de quem está vivenciando isso, e só parabenizar realmente pela iniciativa, por conta também de ser algo que está sendo feito em prol, em homenagem ao seu pai, e querendo também contribuir com a formação de médicos aqui no Brasil, como você está há muito tempo fora, essa vontade de retribuir muito do que você aprendeu aí fora, e de certa forma melhorar a assistência aqui no Brasil, mesmo que de forma indireta, é muito bonita e muito válida. Fred, você... Ele acabou, deixa eu só terminar, acabou culminando com várias coisas, porque além dessas coisas que eu mencionei, eu sou um cara que gosta de ficar me puxando ao extremo, e tentando vencer barreiras e limites, e eu acabei chegando num ponto de que eu já tinha conseguido fazer, sabe, tudo em diferentes áreas, assim, na área de pesquisa, na área de ensino, na parte profissional, eu já tinha, sabe, já tinha matado tudo que eu poderia ter matado, e então acabou que isso foi uma coisa, assim, um novo desafio de um projeto que eu confesso que não conheço nenhuma coisa similar no mundo. Então, está sendo um desafio, não é fácil coordenar as vindas dos alunos para cá, as minhas idas para o Brasil, mas, cara, eu estou curioso para escutar como é que está sendo para eles. Realmente, essa parte de você ir no Brasil operar com os caras é algo que não tem precedente, realmente, né, então... E, cara, é importante do auditório, das pessoas que estão escutando, entender, que quando eu vou ao Brasil, eu não sou eu que opero, são eles que operam, e eu fico ali, né, assim, ó, de repente faz isso, ou o quê, então, eu cada... Cada cirurgia de cada aluno, eu vou fazendo um relatório, no final de cada dia cirúrgico, eu emito um relatório para eles, para eles saberem o que está bom, o que está ruim, o que precisa de melhorar. Então, realmente, é uma coisa, assim, que a gente foi desenvolvendo e continua desenvolvendo à medida que as coisas vão acontecendo, né, que eu vejo falhas, eu tento corrigir, até da minha parte mesmo. Então, eu estou curioso para saber como é que está, como é que está indo aí para eles. Está bonito o cenário do Fiercast aí, esqueci de um vídeo. Bacana. Fred, você que já está mais tempo aí, convivendo com o Flavinho e tendo essa experiência, conta para a gente, assim, cara, como que contribuiu para a sua prática e como que transformou, de certa forma, você aí cirurgicamente, como pessoa, né, enfim, como profissional. É, eu acho que, que é a vantagem de ter um cara muito experiente, né, inovador como o Flávio, às vezes é até difícil da gente mensurar, né. Eu acho que todos nós aqui, nós fomos treinados em escolas diferentes de cirurgia, mas todo mundo teve um preceptor. São caras, referências, nível Brasil, nível internacional, mas você ter contato com uma prática diferente, um cara que, apesar de ser brasileiro, é treinado na escola americana, canadense, uma visão diferente da medicina, da retinologia, e ter oportunidade de ver isso tudo acontecer num cenário com tecnologia, com bastante formas para ensinar, isso é engrandecedor, como abre sua mente, né, e você poder ver como tem outras formas de resolver, às vezes, aquilo que você aprendeu e acha que é o certo para todo mundo, isso também acaba acrescentando. Acho que na medicina e na retinologia, assim, também, não existe uma maneira só de resolver as coisas. Então, com o Flávio lá, a gente tem a oportunidade de ver ele tratando, né, as patologias, a gente pode incluir isso no nosso dia a dia, na nossa forma de fazer. Eu acho que a gente, estando no FIER, a gente tem percebido o quanto de portas que isso tem, 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 acho que tem aberto para a gente com contato com médicos e professores de universidades americanas, de fora, a gente tem outros projetos aí, como a gente vai falar, o FIER Cash, onde a gente entrevista, poxa, semana passada, uma mulher da Itália, que é referência na Itália de uma técnica diferente. Hoje a gente estava conversando com um cara dos Estados Unidos que é referência em uma técnica. Então, vai muito além só da retinologia. E outra coisa é a experiência também de estar lá fora, ver como a galera que trabalha na oftalmologia vive, como é que eles lidam com as coisas. Então, eu acho que é um crescimento tanto na área da oftalmologia quanto na vida, sabe? Fora a amizade que a gente cria aqui, que a gente se torna realmente uma família. Talvez esse seja um dos pontos mais altos do FIER. Eu acho que é o sentimento que a gente carrega e que é bacana demais. Eu acho que a possibilidade também de crescimento na parte de produção científica, que vai formando um grupo forte do ponto de vista de produção científica. Um vai puxando o outro, um contribui com o paper do outro. Então, isso vai virando, vai gerando uma produção científica muito grande, provavelmente, do grupo. Fora os filmes em congresso, que eu sei que o Flavinho é multicampeão aí, vai acabar puxando vocês junto e colocando vocês para produzir junto com ele. O FIER ganhou um esse ano. Já ganhou? Ganhamos o primeiro ano. E SOS? É. Ganhou um troféuzinho da SOS. Aí sim. Isso é um ponto muito bacana mesmo, Bernardo, porque eu acho que todo mundo que procurou o FIER no início foi porque queria construir alguma coisa maior. Então, acaba que um vai cutucando o outro ali para não ficar parado, entendeu? Então, isso eleva o nível de todo mundo. O Flávio cutuca dali, Adriano, Lucas, Emelino. Então, é uma forma de você não se acomodar, entendeu? Então, acho que isso é bem interessante também. Um ponto muito bom é que por ser um grupo heterogêneo a gente é muito diferente. A gente não se conhecia antes também. Conhecia o Flávio mais à distância, a gente não tinha um contato. Então, eu acho que essa mistura de tanto escolas diferentes, mas principalmente pessoas diferentes, assim, focadas eventualmente num raciocínio cirúrgico de vídeo, de produção, eu acho que agregou muito no desenvolvimento mesmo, como um grupo igual o Bernardo falou, é como vai sendo uma bola de neve, assim, um contribui com uma coisa, outro contribui com outra, cada um tem uma habilidade melhor em cada área, cada um tem uma ideia diferente para cada coisa, eu acho que talvez seja um bom diferencial, assim, dessa ideia de grupo, de tão heterogêneo, de tantos lugares diferentes, tantas experiências diferentes. Todo mundo aprende com todo mundo. Isso me surpreendeu. Todo mundo aprende com todo mundo, é sério. É, porque está sendo legal também, cara, porque, eu juro que eu nunca tinha pensado nisso, mas cada um vem de um, por exemplo, de São Paulo, de serviços diferentes, cara, e os serviços mais tops, né, de grande volume, assim, quase todos já estão representados, né, dentro do FIER, então, realmente é enriquecedor até para mim, cara, é legal de saber como é, a experiência deles, como é que eles fazem as coisas antes de eu introduzir uma lapidação aqui ou ali, então, tem sido tão bom para mim quanto para eles, eu acho. São escolas muito, muito fortes, mesmo de São Paulo, e juntando aí com a sua força aí no Canadá, a tendência é que isso dê coisa muito boa, né, queria que a Emeline e o Adriano também contassem como é que está sendo esse ano aí, o que que já deu para, né, vocês já foram para o Canadá algumas vezes, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, conta para a gente como é que está sendo aprender e não só aprender, mas trocar experiências no grupo e o que que já contribuiu aí para a prática de vocês. Pode ficar à vontade para um comentar, o outro comentar, e eu também ia até ver o Adriano, por ele ter já muitos anos de prática, né, e poxa, esse é um cirurgião sabidamente, um excelente exemplo, puxando o saco exatamente muito hábil, o que que isso, com certeza deve ser da cereja do bolo para eles também, assim. Bom, para mim, o Fier é um grande presente, porque mudou realmente a forma como eu vejo a retina, a forma como eu vejo cirurgia, então, a oportunidade de ter contato com o Flávio e com as cirurgias, o Flávio é extremamente generoso, ele realmente passa tudo o que ele sabe, ele discute, ele escuta também, isso é uma postura que eu gostei muito de ter encontrado num chefe, assim, ele te ouve, ele, ah, por que que você faz isso? Por que que você achou melhor fazer isso? Então, assim, realmente tem uma troca muito grande, aprendizado que não dá para mensurar, a troca com o grupo é incrível, o grupo não é só quem está aqui, tem os preceptores mais antigos também, e isso também é muito enriquecedor, eu fui para o Rio de Janeiro acompanhar uma das preceptoras, a doutora Mônica, e ver ela na prática, ver ela operando, para mim foi muito importante também, então eu acho que é um grupo incrível, tem exatamente isso, às vezes a gente está mais, um está mais calado no grupo, aí vem o Fred e o Tuca, o que vocês estão fazendo aí? Bora fazer isso, bora fazer aquilo, então, é a possibilidade de ter um grupo aí para sempre, que você vai discutir os seus casos, às vezes na semana chegou um paciente, você tem uma dúvida, aí você manda lá, as discussões são muito ricas, então é, realmente é um grande privilégio, e uma grande oportunidade de muito crescimento. Vou falar da minha experiência aqui, porque eu sou um caso um pouquinho diferente, que eu já sou retinólogo há quase uma década, que eu já terminei o fellow, e acostumado a operar muito caso, casca grossa de trauma e diabetes, PVR, funil, mas, eu vou te falar que assim, depois de um tempo já na carreira, na profissão e tudo, eu achei que eu estava estagnado, assim, que eu não estava vendo coisas diferentes, que eu já estava confortável fazendo o que eu sabia fazer, mas que tinha, dava para ir além, né, então eu vou falar da primeira parte, que é a mais óbvia do programa, que eu enxergo como uma excelente oportunidade, que é você abrir a cabeça, ver coisa diferente, e o Flávio, vou ser bem sincero, tem a caixa de ferramenta mais pesada que eu conheço num retinólogo, entendeu? Então assim, para fazer coisa diferente, em uma semana lá no Canadá, eu vi mais cirurgia diferente do que em uma década aqui no Brasil. Então você vai ter contato com coisa muito bacana, né, então você vai ver, a gente viu o citotomia, supra-corroidal buckle, transplante de retina, membrana amniótica para fechamento de buraco macular, endoscopia, a gente tem contato com muita coisa que não é rotina no Brasil. Então acho que para quem quer dar aquele passo além, o programa é fantástico, tá? Isso é uma parte, eu tenho, eu enxergo alguns, algumas outras, algumas outras coisas muito interessantes, que estão fazendo esse ano, um ano muito bacana, fantástico, e a segunda coisa que eu vou comentar aqui, talvez seja a mais legal de todas, que é esse espírito de família que o Flávio cria, entendeu? Então é tipo uma cola, brother, a gente vai ficando todo mundo muito próximo, a gente se conhece há pouco tempo, e é todo mundo família, já viajei para o Canadá com a Emeline, com o Lucas, já saímos para esquiar, já saímos para jantar, todo mundo aqui inúmeras vezes, então, quando a gente está no Canadá, o Flávio recebe a gente na casa dele, prepara o jantar para a gente, a gente toma vinho, vê os vídeos na televisão dele, comenta e tal, ele fala sobre edição de cirurgia, então, essa para mim é a parte mais legal, fomos para o Rio de Janeiro, todo mundo junto, encontramos o LG, a Mônica, a Bruninha, a gente conversa com um monte de gente diferente, troca experiência, então, essa parte do social, assim, é incrível, incrível. só fazendo adendo, eu acho que o Flávio tem essa capacidade que a gente enxerga, ele treinou alguns fellows quando ele estava no Brasil há 15, 20 anos, talvez, os primeiros fellows, cara, tem que ver a empolgação da galera, isso tudo porque vem de uma amizade do Flávio, é mais ou menos isso que ele planta na gente, entendeu? Então, é um grupo ali que a gente não tem vergonha de tirar as dúvidas, que a gente não tem vergonha de mostrar as cirurgias, que todo mundo está ali querendo passar o que sabe, e acaba sendo isso, entendeu? Não tem uma forma, né, assim, é tudo muito aberto, não tem uma, uma, o chefe é o Flávio, poxa, a gente tem que olhar para ele, doutor Flávio, pô, ele nem quer isso, né, tudo muito horizontal, então é tudo muito horizontal, sem ego, todo mundo passando o que sabe, então é diferente realmente do que a gente está acostumado de aprendizado, né? Foi legal também aquela experiência que foi no Rio, lá no centro carioca, porque, pô, o pessoal fez o, né, uma das coisas, né, que a gente tem uma experiência a partir de endoscopia, e eles foram atrás lá, né, o André Maia tinha tido uma sacação de fazer a endoscopia com a GoPro, utilizando a GoPro, o pessoal correu atrás, comprou as paradas, e começaram a fazer as endoscopias no Brasil com uma parada da GoPro, entendeu? Então foi um dia que a gente passou fazendo, fizemos endoscopia o dia inteiro, cara, no Rio. Eu acho que a parte, a parte também de experiência é muito bacana, né, então, por exemplo, eu fui para o Canadá e levei minha família, entendeu? Estava lá, fui ver o Flávio Operano, ver as cirurgias e tal, mas passei com a minha família, levei minhas filhas para o Canadá, a gente fez Montreal, fez o tal, foi nos aquários, foi na... Pô, é muito bacana isso, você tem uma experiência de vida que, às vezes, no seu dia a dia, no trabalho, você acaba esquecendo, né, dessa parte, e dá para juntar também. Eu acho que tem aberto um horizonte diferente para eles, né, você, quando você, faz o teu fellowship num lugar, no Brasil, não sei o que e tal, e eu até me coloco nessa situação quando eu estava na minha residência, eu não tinha esse horizonte aberto com a conexão das coisas, eu consigo, aí eu estando aqui já há 15 anos, eu consigo abrir para eles, uma coisa que eles mencionaram aí, é o network deles, cara, virou uma parada, assim, a nível internacional, entendeu? a gente estava lá num meeting lá, o Zago estava trocando ideia com o Steve Charles, que é o cara que inventou quase tudo na cirurgia de retina moderna, e aí a gente entrevistou o cara outro dia, acaba tendo um papo com ele, que, cara, não tem preço, isso não tem preço, até aí eu fiquei arrepiado durante o podcast. o cara é... Essa é a outra, a outra parte muito top, que é... Um podcast? É, no... Durante a nossa viagem lá para o Canadá, que a gente foi junto, de amigo, alugamos um apartamento junto, ficou todo mundo junto, aquela bagunça boa e tal, aí a gente... E o Flávio cobrando, né, e aí, o que vocês vão fazer, o que vai ter esse ano e tal, o que vocês vão inventar? E aí a gente teve a ideia de fazer o podcast que está sendo um negócio sensacional, cara, você ter a oportunidade de trocar ideia com os maiores nomes da retina mundial, é assim, e trocar ideia, trocar ideia, e aí, por que você fez oftalmo, o que você... Qual que é o seu mindset para cirurgia difícil, não sei o que e tal, e tudo em inglês, é. Mas é um negócio que é muito maneira, tipo, sentar para bater papo com os seus ídolos. É, o ponto assim, o Fier, né, o Flávio falou, foi, começou tem um, dois anos, mas a cada ano, quem entra tem... Que agregado. Que agregado com outras coisas. Então, poxa, todo ano os meninos agora criaram o Fier, estão conduzindo o Fier Podcast, a gente está conduzindo isso. Para o ano que vem, a Bruna, ex-felor do Flávio, tem outro projeto aí de uma forma da gente operar todos juntos algumas vezes no ano, no Centro Cirúrgico super equipado. Então, assim, tem vários projetos acontecendo aí, né, que o Flávio acho que vai achando o melhor momento para falar. E um ponto que é importante falar para quem está escutando, todos nós aqui somos de São Paulo, mas isso não é pré-requisito, não, tá? Isso acabou sendo coincidência, porque foi quem aplicou, mas, Flávio, pode falar qualquer um de qualquer lugar do país, de fora do país, pode aplicar, é só ter vontade de aprender e tem os requisitos lá, né, Flávio, da carta de intenção, enfim. Isso. Só para falar do... Na realidade, foi exatamente por isso que esse ano eu quis fazer o meeting, que a gente está fazendo um meeting uma vez por ano no Rio de Janeiro, que era para tirar de São Paulo, que é para o pessoal não ficar achando que eu só quero gente de São Paulo, entendeu? E que para os retinólogos de São Paulo não ficaram chateados com o Flávio também. Eu conheço muito bem como é que funciona esse Brasil. E a data talvez também para... É só para falar do podcast, ele vai ser lançado no nosso meeting, a gente já vai lançar, já tem quatro episódios gravados, o primeiro a gente entrevistou o Flávio, o segundo a gente entrevistou a Bárbara Parolini, que é a vice-presidente da Sociedade Europeia de Retiro e Vítrio, no terceiro episódio a gente entrevistou o Steve Charles, que é o criador do Constellation, e o quarto hoje foi com John Kitchens, que é um retinólogo também famoso de Kentucky. Então, tem todos os desafios de um podcast em inglês, os desafios do fuso horário, então assim, está sendo... a gente está aprendendo muito, e o objetivo é trazer e aproximar a retina do Brasil com os maiores nomes aí do mundo inteiro. Qualquer dia a gente contrata o Bernardo para ser um rosto e a gente vai facilitar. É verdade. A gente tem que crescer muito ainda. Eu vou ser consumidor, vou ser consumidor. Já ia perguntar, porra, por que ainda não chegou em mim um episódio desse? Então, ainda está na gaveta, mas... A gente já vai lançar. Estou ansioso para assistir esses episódios, assim, acho incrível a iniciativa, sair da zona de conforto, porque, querendo ou não, a gente não tem a língua materna ou o inglês, então parabéns para vocês por estarem encarando esse desafio. E várias coisas que vocês falaram que eu fui pescando, lembrando de coisas que o Flavinho sempre fala, enfim, de às vezes que a gente tem que saber para cada cirurgia a técnica ideal pode ser uma técnica diferente que você tem ali na sua toolbox, como ele gosta de falar, e que às vezes você fez uma vez na vida, mas que você guardou ela ali para aquele momento, para aquele paciente, aquela história de que você tem que fazer a técnica que você está confortável, para ele não funciona, né Flavinho? Então eu acho que você está ensinando isso para os meninos também, né? Essa é a sementinha do FIAR, na parte cirúrgica, essa é a sementinha do FIAR, assim, quanto mais, eu acho que, assim, acho que quem num momento, obviamente, que ele já está mais idoso, o Adriano está, eu acho que está, está entendendo, digerindo mais, assim, ele era meio difícil de... Mas é, é isso. Exatamente isso. Então, poxa, contem um pouquinho do meeting, né, galera? Então, só para falar um pouquinho, vai acontecer o segundo FIAR meeting, que é um evento disruptivo também, fora dos padrões, assim, de eventos, de encontros científicos tradicionais, uma coisa mais informal, mais denso em termos de conteúdo, em termos de networking, em termos de discussão de casos de retina, a gente pôde participar junto com o Flavinho ano passado, aqui em São Paulo, só que esse ano vai ser, a gente não vai conseguir se envolver, porque eu vou ter uma viagem marcada para os Estados Unidos, mas vai ser no Rio de Janeiro e que eu vi, a programação está incrível, vai ter contribuições de grandes nomes, além dos nomes aí, já tradicionais, mas eu queria que vocês contassem um pouco da proposta do evento, como participar, que dia vai ser, mais ou menos falar um pouquinho da programação, dar uma resumida aí no evento para a galera que está querendo se inscrever, a gente também vai colocar aqui na descrição do episódio o link para a galera se inscrever no evento. Show, valeu aí, Fred. Não, acho que o Bernardo, né, foi um ponto-chave do ano passado, ele ajudou a gente a tirar do papel, né, tirar do papel, o primeiro Meet, que foi super legal, que foi em São Paulo, no cinema, é isso que o Bernardo falou, na verdade é um encontro super informal para a gente falar sobre Retina e uma forma também de você ampliar seu network, isso para quem é fellow, para quem já é formado, para quem está na residência, eu acho que é um ambiente ali onde todo mundo que está no Meeting, poxa, quer conversar, quer receber, quer conhecer quem está participando, você tem oportunidade de chegar no Flávio e perguntar o que quiser, então a gente vai fazer no dia 26 de outubro no Rio de Janeiro, tá, vai ser num sábado e dessa vez vai ter tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica, na parte da manhã vai ser um evento voltado para a parte clínica que quem vai comandar é o Ricardo Japiaçu, acho que todo mundo conhece, né, que é um cara fora da curva, né, gosta de ensinar, gosta de discutir e vai ser uma forma de todo mundo participar e na parte, junto, acho que vai ter participação também, né, do pessoal do Orbit, do Orbit, com a doutora Cleide Machado, que é da HC também, que é um livro aberto e sabe muito, a parte da tarde vai ser de retina cirúrgica, muito vídeo, participação do Flavinho, Nelson Salbrosa, todo mundo do Fier vai apresentar algum vídeo cirúrgico, o que a gente está fazendo, de endoscopia, supracoroidobucle, formas de editar um vídeo campeão aí para mandar para os congressos, então, eu acho que é uma oportunidade muito boa de aprender sobre cirurgia e retina e uma forma muito legal também de ampliar o network, né, e vai ser no Santos Dumont, naquele shopping que tem no Santos Dumont, então, para quem não é do Rio, quem é de longe, é uma forma mais fácil de poder participar, pega um voo, chega fácil, tem restaurante, tem hotel, tem enfim, está bem legal, acho que é uma oportunidade incrível aí de participar. E aí, cara, quem quiser aplicar, né, para virar o Master Fellow, tem que mandar, né, é uma carta de recomendação, uma carta de intenção, e um vídeo que pode ter apresentado durante o meeting, e a entrevista a gente vai fazer na manhã do domingo, num café da manhã, porque, diferentemente do ano passado, quando a gente fez, as entrevistas foram durante o almoço, porque o meeting foi só um período, e esse eu achei que teve muita gente que não teve acesso a mim, porque eu estava só focado nas entrevistas. Então, a gente vai fazer um happy hour no, 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 logo depois do término do meeting, que a gente vai ficar todos, né, os, 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 os preceptores do Fier, os Master Fellow, a gente vai ficar todos ali à disposição para trocar ideia, interagir, e aí na manhã seguinte a gente vai ter um café da manhã para fazer as entrevistas, entendeu, no domingo de manhã. Não, massa demais, então, quem tem interesse em fazer parte desse programa, que, que é inovador, é disruptivo, e a tendência é que só vai crescer, participem do meeting, mesmo quem não tem interesse em ser Master Fellow. Sim, não é, não é restrito a quem quer ser. Até residente, na verdade, quem quer se candidatar ao Master Fellow, o Flávio até fez questão de colocar uma sessão, quem quiser mandar qualquer vídeo cirúrgico para apresentar lá, para tirar as dúvidas, para, para, enfim, discutir com a gente, vai ter oportunidade, e todas essas orientações de como se inscrever para o Master Fellow, de como mandar os vídeos, o que que precisa, vai estar no link, está lá no Instagram do Fier, quem não segue ainda, depois o Bernardo se puder colocar aí, mas é fier.retinafund, F-U-N-D, e lá sempre está postando os links de inscrição, de como fazer a aplicação para o Master Fellow, e as novidades do que está acontecendo, eu acho que é bem legal, quem puder seguir e olhar por lá também, a gente sempre manda novidades. A galera do Rio, a gente tem muito aluno no Rio, então assim, cara, quem está no Rio é obrigatório ir, é muita gente do Rio, então cara, tem que ir, oportunidade única, de trocar ideia com essa turma, aprender com essa turma, só nomes incríveis, Flavinho, Nelson Sabroso, Doutora Cleide, o Japiaçu, que é um gênio, então assim, tem que participar, e quem não é do Rio, pega um avião, uma ponte aérea, coisa mais fácil do mundo, ou pega um carro, e vai curtir esse evento, que vai ser, conhecendo a turma, vai ser rico para caramba, e também, vai ser divertido, vai ser uma parada maneira, vai ser um coquetel de encerramento que eu vi, o local tem um visual do cara, o local é animal, o Bahia de Guanabara, então, pô, maior vibe, participem, porque eventos como esse, são únicos, raríssimos no Brasil, se tem um evento diferente, descolado, sem aquelas amarras, com o congresso, terno e gravata, formalidade, não é nada disso que eles querem, então, é, e Flavio falou, se bombar de carioca lá, ele vai pagar chopp para a galera, não sei se, é verdade isso, Flavio, quero ver quem me aguenta, já está incluso, né Flavio, já vai ter, já vai ter o coquetel lá, pessoal, então é isso, a gente vai deixar aqui na descrição o site do FIER, do evento, que eu já dei uma olhada no site, tem todas as informações, programação, e também link para inscrição, e o pessoal do FIER, tinha criado um cupom de desconto, que eu acho que deve estar valendo ainda, que a gente tinha divulgado por e-mail, mas é offreview15, para ter desconto aí também na inscrição, a gente também vai deixar aqui, na descrição do episódio. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Espetacular, cara, muito obrigado pela moral, tu é o cara aí. Não, não sei isso que são, eu quero, quem sabe ano que vem, arrumar um tempinho, quando vocês forem para o Canadá, vou junto também, para a gente ir lá, e relembrar aí, da época de retinol, é isso, já vi, tem a raiz, maluco, tem a raiz, tu e o Adriano. Já fui, eu fui para Montreal em 2017, tem tempo já, tem que voltar agora. Olha, veio o Resident agora, esse final de semana, lá no surf. Pois é, eu fui no surf, só tomei tombo lá. Mas é isso aí, pessoal, um abraço para todo mundo, esse foi o Oftcast, até semana que vem, valeu.